e você já imaginou transformar um simples cd em uma incrível violinha artesanal em nosso vídeo de hoje vou te ensinar o passo a passo de como fazer esse instrumento único e perfeito para apresentações escolares como festa cultural festa junina vem comigo aprender aqui eu já imprimi meu molde eu já recortei e agora nós vamos passar esse molde para o papelão o molde eu vou deixar abaixo do vídeo na descrição eu vou deixar o link é só você clicar e você vai conseguir visualizar o molde para você poder imprimir no Facebook Ok é que eu estou riscando é com auxílio né de um lápis mesmo para ficar mais fácil de você visualizar para após você riscar você recortar esse molde e para você que está chegando agora deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho para para que você seja notificado sempre que eu postar um vídeo novo e compartilhe essa ideia com seus amigos e para você ajudar o canal a crescer e assim eu posso trazer novos ensinamentos novas técnicas de artesanato para você para você trabalhar em casa e ganhar muito dinheiro assim como eu e após você ter recortado a base da sua violinha nós iremos escolher a cor do EVA em que iremos encapar aqui eu vou escolher duas cores eu vou escolher o lilás e o azul porque eu quero fazer a violinha tanto para meninas quando para meninos é só você pegar a parte que você recortou a base da violinha e riscar no verso do EVA aqui para ter um acabamento melhor eu misturei a tinta branca com a tinta rosa e já eu já dei um acabamento do lado oposto da violinha agora é só arriscar após ela estar seca no EVA no verso do EVA de brilho que você escolheu para fazer os detalhes da nossa violinha eu escolhi um EVA um pouquinho mais escuro para dar um contraste agora nós iremos riscar os moldes neste EVA como fizemos com a base da nossa violinha e o que você está achando deixe nos comentários você está achando fácil difícil essa violinha eu acho ela é uma coisa muito fácil e muito econômica e muito rápida de você confeccionar seus alunos vão brilhar nas apresentações com esse instrumento musical agora vamos recortar o próximo passo nós iremos montar a nossa violinha o nosso violão infantil é só colar a parte do EVA no papelão usando a cola quente aqui você vai precisar também de um CD que você não usa mais um CD velho né assim você estará reciclando o material que iria para o lixo é só colar também usando a cola quente que terá uma ótima fixação para um detalhe nós iremos usar duas tiras de EVA de mais ou menos um meio centímetro iremos colar aos pouquinhos como eu estou fazendo com a cola instantânea e você vai recortando vai ajustando vai deixando espaço de pelo menos um dedo e de um para o outro e agora como está ficando lindo e agora nós iremos colar a parte denominada cabeça no violão só queremos encapar né a parte do papelão com um pedaço de EVA de brilho agora com o lápis iremos fazer as marcações onde iremos furar para colocar as cordas o nosso violãozinho e usando uma ferramenta indispensável que essa que eu tô mostrando para vocês é um furador eu vou furar os quatro lugares que eu marquei ok para poder colocar as cordinhas nosso furador do nosso violão ou da nossa viola esse furador ele é excelente é muito prático e tem algumas alunas me perguntando onde eu adquiri o meu furador aqui eu separei alguns materiais no meu Instagram onde você terá acesso é só você entrar no Instagram eu vou deixar o link abaixo desse vídeo abaixo da foto Instagram você vai clicar no link que está lá você vai descer a barra de enrolagem e vai conseguir visualizar todo esse material que eu uso no ateliê assim você poderá adquirir também e nesse mesmo passo a passo que eu estou te mostrando eu te mostro como você poderá acessar os moldes dessa aula e de todas as aulas que eu posso aqui no YouTube Ok eu já deixo o convite para que vocês me sigam no Instagram e no Facebook para acompanhar todas as novidades que eu posso estar trazendo para vocês o próximo passo que é colocar as cordas o nosso violãozinho tá que eu separei aquele elástico redondo eu comprei numa casa de aviamentos próximo da minha casa ele tem um preço muito em conta que eu vou gastar aproximadamente 27 cm que é muito fácil é só você dar os dois nozinhos aqui o meu primeiro nozinho não deu certo vamos fazer novamente e agora é só você encaixar nos furos que você fez na cabeça do violão é muito fácil e pronto agora é só colar com a cola quente ok você vai colar abaixo da abaixo de onde está os nozinhos que você fez agora com muito cuidado nós iremos colar as cordas no nosso violão ou da nossa violinha aqui eu optei por usar a cola instantânea para dar um acabamento melhor e aí Pronto, após você ver que está tudo bem colado, nós iremos cortar o excesso do elástico. E para fazer a boca do violão, nós vamos precisar de um círculo de 5 cm, um círculo vazado. Aqui eu estou usando uma embalagem de durex, aquele durex transparente. Aqui eu estou fazendo um círculo no centro, né? E ele tem a medida de 2,5 cm, ok? Para você ter uma referência. Agora nós iremos recortar com a tesourinha de ponta fina. Olha só como ficou. E iremos colar com a cola quente no nosso violãozinho, o nosso violinho. Agora nós iremos encapar de EVA, o rastilho e esse outro detalhe de baixo do nosso violão. Agora é só colar as duas partes no nosso violãozinho. Observe o tanto que ele já está ganhando forma, que ele está lindo. Mas ainda falta terminar. E para isso nós iremos usar os seis círculos que nós cortamos e iremos encapará-lo com EVA de brilho, ok? Agora é só colar posicionando a parte de baixo do nosso violãozinho, os círculos e colar com a cola quente. Para dar um charme todo especial, eu fiz um lacinho com a fita de cetim que eu tinha em casa e já colei na nossa violinha. Próximo passo, nós iremos colar as tarraxas. Aqui eu escolhi os pompons e vou colar dois de cada lado da cabeça do nosso violão. Agora vamos ver o resultado. Aqui eu vou mostrar para vocês esse violãozinho que nós acabamos de fazer pronto e o violão na cor azul para os meninos. Olha só que lindo que ficou! Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!